E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo pra você que tá aí do outro lado o assunto que foi inclusive destaque lá no Namira, que é o Tiago, a questão do Tiago que é um estelionatário que foi preso depois de cometer vários estelionatos, cometer vários crimes inclusive o último foi um desfalque aí, foi uma fraude de 80 mil reais Guilherme Torres tá nesse momento falando com a imprensa, inclusive nosso microfone tá ali daqui a pouco a Gabriela Moreno vai conversar com ele pra poder trazer as primeiras informações sobre mais essa atuação da delegacia especializada em roubos furtos e defraudações e principalmente o trabalho dos investigadores, parabéns a todos os investigadores da DEFT e do Dr. Guilherme Torres daqui a pouco a Gabriela Moreno entra com outras informações pra trazer os destaques pra gente dessa prisão você tava vendo imagens ao vivo lá da DEFT, daqui a pouco a gente volta com outras notícias pra você mas olha só o que eu vou trazer pra você agora, vamos para o interior do estado, vamos para Pauini trazer informações do interior lá em Pauini houve manifestação pra poder cobrar o asfaltamento das ruas você tá vendo aí a população toda nas ruas de Pauini e olha o estado das ruas de Pauini, as ruas estão no barro, estão no barro, direto no barro não tem nem vestígio de asfalto, além disso, obviamente nós não estamos vendo ali nós ainda temos os buracos lá de Pauini, todo um problema de infraestrutura e obviamente que a população se uniu e fizeram ali toda uma manifestação são conduzidos pela Força Jovem Pauinense, que é um movimento que já tem e que já trabalha ali no município de Pauini fizeram ali uma carreata, pegaram as motos, teve buzinaço ou seja, todo um trabalho lá dos moradores, toda uma manifestação dos moradores de Pauini e a gente vê as condições das ruas, olha só, no barro, sem asfalto nenhum a gente vê ali calçada, que ainda tem calçada, mas a gente tá vendo que não tem asfalto nenhum e além disso tem ruas ali que tem buraco e tudo aquilo e todos os pauinienses foram pra rua pra poder reclamar disso a Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, que é responsável pelo asfaltamento nos municípios do interior, informou que o sistema viário de Pauini já faz parte de um pacote de obras lançado em março deste ano pelo governo, que já completa 117 obras contempla 117 obras em 55 municípios inclusive a capital amazonense a CEINFRA também ressalta que o envio de maquinários e equipamentos para o município vai começar em maio e a execução das obras de recuperação da malha viária do município, ou seja, de Pauini começa em junho deste ano com a chegada do verão no estado os trabalhos de infraestrutura devem ganhar celeridade nos sistemas viários e nas rodoviárias estaduais da região então a gente vai ficar monitorando, vê aí o trabalho do governo do estado em Pauini e obviamente esse trabalho tem que ser em conjunto com o prefeito é muito importante a gente dizer que o prefeito é uma peça fundamental para poder trazer as melhorias para o município então o prefeito tem que vir aqui no estado, tem que vir aqui na capital tem que conversar com o governador, tem que ir lá na sede do governo o prefeito está lá para isso apesar de ser uma obra do estado o prefeito precisa estar atuante e brigando pelos seus eleitores pelos eleitores dele e principalmente agora, a gente vendo a manifestação de Pauini a gente fica mais preocupado ainda porque o interior do estado do Amazonas é sofrido é sofrido por causa do acesso, é sofrido por causa da falta de facilidades em chegar material lá ou seja, só tem sofrência no interior do estado com exceção de alguns ali mais claro, a gente fala da região metropolitana que já é sofrida, mas é menos sofrida do que alguns municípios por causa do acesso a gente consegue chegar aqui na região metropolitana chega de carro, é muito mais rápido e tem município do interior que é uma sofrência danada vamos falar da polêmica lá da OEA você lembra que a gente trouxe para você aqui tem imagens, por favor, coloca as imagens aí, Gesiel de uma festa cujo título era ação social mas de ação social não tinha nada era uma festa que foi infelizmente ali com um cunho sexual os alunos estavam bebendo, fazendo brincadeiras fazendo funk ali, olha, com exposição das meninas e tal e nós não tivemos contato com a reitoria da OEA inclusive todos os veículos para saber o que é que está acontecendo lá e quais foram as providências que a OEA tomou ou está tomando com relação a isso onde a gente vê ali que os alunos consumiram bebidas alcoólicas fizeram encenações de sexo e tudo mais os vídeos viralizaram na internet a gente vai conferir a reportagem da Bárbara Mitoso que vai trazer qual é o posicionamento da OEA as imagens ganharam repercussão nas redes sociais este fim de semana na filmagem é possível ver os acadêmicos ingerindo bebidas alcoólicas dançando e encenando cenas de sexo a festa foi na última sexta-feira e seria uma espécie de trote de boas-vindas aos calores a festa aconteceu no estacionamento desta unidade no bairro Cachoeirinha na zona sul da capital nós tentamos falar com alguns acadêmicos que participaram do evento mas nenhum aluno quis gravar entrevista o caso gerou polêmica e dividiu a opinião da população para a dona Raimunda esse tipo de evento não deveria ser feito dentro de uma universidade as pessoas que vão para a faculdade vão estudar não, para a festa tudo bem mas para a dança funk do jeito que está acontecendo é ilegal esta universitária diz que não participou do evento mas viu o vídeo para ela foi apenas um trote normal o trote sempre foi a que dança, né? tem trotes muito mais pesados principalmente na UFAM, em outros lugares e a galera estava dançando e é isso a reitoria da UEA informou que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos olha, quando a gente trouxe essa notícia aqui no nosso programa da comunidade cheguei a conversar com você que tem do outro lado que ninguém é contra a festa de funk e ninguém é contra a bebida alcoólica se você é maior de 18 anos você já tem 18 anos ou mais você pode beber não tem lei nenhuma que impeça o maior de 18 anos ou de 18 anos a bebida, a ingerir bebida alcoólica não o que a gente questionou aqui foi o ambiente acho que cada festa que acontecer em determinado ambiente para determinada situação nós estamos falando de uma universidade estadual de ensino que foi com muita luta e com muita batalha que ela foi instituída que forma inclusive alunos no interior do estado e nós estamos falando de um local que é cultural que traz educação que tem que ser debatido para as pessoas evoluírem, progredirem trazer ali a representação da cultura e o resultado dessa união desses alunos e eu estou com hipocrisia se você estiver concordando ou discordando liga pra mim porque eu quero saber qual é a sua opinião que eles podem fazer a festa? podem, à vontade façam a festa façam na casa de um colega façam num clube que eles contratem pra isso que paguem pra isso agora dentro de uma universidade estadual do Amazonas onde a gente tem eventos que reúnem cabeças pensantes são essas pessoas que vão formar a cultura amazonense no futuro vão ser os formadores profissionais os profissionais do futuro serão essas pessoas que vão ter ideias que vão ter ideias criativas pra melhorar o Amazonas então a gente não pode ver dentro de um ambiente educacional cenas de sexo, encenações de sexo bebida desgovernada, descontrolada como a gente está vendo ali e todo um ambiente que não tem nada a ver com a educação se você discorda, quero ouvir sua opinião liga pra cá 3307-3951 3307-3952 se você concorda, pode ligar também porque a gente está aqui é pra isso está aqui pra trazer informação e pra melhorar a nossa opinião a gente tem uma opinião eu tenho uma opinião eu penso que na Universidade Estadual do Amazonas não era pra acontecer esse tipo de festa Márcia, não é pra acontecer festa na universidade? sim, claro que tem que acontecer movimentos culturais movimentos educacionais em que os alunos de uma forma descontraída continuem melhorando o pensamento a inteligência continuem progredindo e evoluindo trocando informações trocando experiências é assim que se constrói ideias e se constrói conceitos, teorias dentro de determinados assuntos inerentes à educação deles inerentes ao que eles estão fazendo sou completamente favorável agora, festas dessa natureza dentro de um ambiente educacional não essa é minha opinião 11 horas e 16 minutos e aos alunos ainda ainda falando de educação infelizmente os alunos ainda permanecem sem aula e ontem, mesmo com a forte chuva os professores continuaram fazendo manifestação hoje foi marcada uma assembleia geral em frente à sede do governo vamos ver cerca de 1.200 professores se reuniram na manhã desta segunda-feira em frente à sede do governo na Compensa na Zona Oeste de Manaus mesmo com a forte chuva os professores não arredaram o pé desde as 7 horas da manhã eles estiveram aqui em frente à sede do governo e por diversas vezes eles fecharam aqui a Avenida Brasil uma comissão do comando de greve protocolou na sede do governo um estudo feito pelo DIESE que segundo eles apresenta perdas salariais da categoria de 9% desde 2014 esse documento foi um pedido do governo na última reunião que a gente teve com o comando com o Cintean e o comando de greve eles pediram um estudo para que a gente comprovasse a porcentagem e foi o que a gente fez hoje o DIESE que representa fizemos e nós entregamos e protocolamos e nós esperamos ansiosamente a resposta o mais breve possível Lincoln é professor do bairro São José segundo ele as escolas da Zona Leste estão com 90% das aulas paralisadas são pouquíssimas as escolas que estão funcionando e as que estão funcionando não está tendo aula estão só enrolando os alunos depois eles liberam mais 9 3 horas da tarde durante uma coletiva na sede do governo Wilson Lima comentou sobre a manifestação o governo está conversando com todas as categorias e sempre disse isso e tenho provado isso não só no discurso mas nas ações de que o governo do estado está aberto ao diálogo seja através dos nossos técnicos através dos nossos secretários estamos mostrando os números de como nós recebemos o estado e das limitações que nós temos diante da lei de responsabilidade fiscal e diante também da nossa questão orçamentária financeira os professores se dispersaram por volta do meio dia quando a polícia militar desbloqueou parte da avenida Brasil o governo agora tem 48 horas para analisar o estudo apresentado pela categoria enquanto isso a greve deve continuar é uma tristeza né bora ao vivo lá para a delegacia especializada em roubos, custos e defraudações a Gabriela Moreno está lá conversando com o Guilherme Torres o delegado e a gente vai saber agora como é que foi o trabalho da Dérfide na prisão do Tiago Oi Gabriela Pois é Márcia o Tiago Cortes de 28 anos acabou de ser apresentado a gente vai mostrar aqui ele está aqui atrás tem esse material que foi apreendido com ele eu vou falar agora com o doutor delegado o doutor Guilherme Torres como que foi essa prisão teve uma investigação em cima desse caso bom dia Márcia bom dia a todos que estão assistindo na verdade o Tiago ele tem uma carreira no crime desde 2012 foram constatados 39 boletins de ocorrência contra ele a maioria por estelionato então o que acontece nós passamos a em 2016 ele foi preso por equipes do 20º distrito policial exatamente acusado por estelionato na época o tombo estava em torno de 400 mil no ano de 2017 quando eu estava à frente do departamento de repressão ao crime organizado nós fizemos a prisão dele também num tombo de aproximadamente 500 mil reais e agora quando a vítima me procurou relatou eu já imaginei que se tratava também do Tiago foi confirmado e solicitamos a prisão preventiva ele deu um tombo de 80 mil reais ele usava várias estratégias se passava por corretor cerimonialista enfim o que ele percebia que ele poderia tirar uma vantagem ele fazia inclusive nada ele colocava no nome dele vocês podem ver aí que são cheques que foram apreendidos todos no nome do pai dele cheques em branco o local onde ele estava morando também estava assinado pelo pai dele então o tempo todo ele estava se excusando ele já estava tinha conseguido recentemente uma maquineta onde ele utilizava já caia na conta dele o valor dos golpes então ele utilizava trabalhava na emoção das pessoas principalmente uma formatura onde se faz uma expectativa as pessoas fazem o pagamento e depois ele sumia no sonho de construir a casa própria ele também fazia quando ele conseguia o dinheiro ele bloqueava não respondia mais nesse caso da vítima de agora ele já tinha vendido o terreno para outras pessoas também então além de a vítima ficar no prejuízo 80 mil ainda tem a batalha de várias pessoas são em tese proprietárias do mesmo terreno ele estava respondendo então a liberdade quantas vítimas mais ou menos ele fez porque foram 39 boletins chegados até a delegação é nós temos essa informação de 39 boletins de ocorrência que são constatados pelo CISP mas a quantidade de vítimas é bem maior o que acontece é que as pessoas fazem o boletim de ocorrência e não comparecem para dar prosseguimento ao procedimento então eu peço que as pessoas que identificaram que foram vítimas do Thiago compareçam ao DRF para que a gente possa fazer o inquérito policial e ele responder por tantos crimes quanto ele possa ter cometido falou de golpes já chegaram até a 1 milhão de reais é levando em conta que em 2016 o golpe foi em 400 mil em 2017 quando nós fizemos a prisão dele o DRCO já estava em 500 mil mais 80 mil agora e outras vítimas que já estão procurando já estão procurando a DRF então já está em torno de mais de 1 milhão de reais o que acontece com ele agora doutor? agora ele foi indiciado nós cumprimos a prisão preventiva ele vai ser encaminhado para o presídio e a gente vai aguardar agora as vítimas que compareçam porque nós vamos estourar vários inquéritos policiais com relação a esse crime é muito grave eu considero o crime de estalionato muito grave porque você destrói os planos destrói os sonhos das pessoas e é isso que aconteceu no caso outras vítimas podem chegar a denunciar então qual é o contato da DRF? é importante que as pessoas compareçam à DRF para registrar o boletim de ocorrência vai ser tomado em termos de declaração o seu depoimento e nós vamos fazer os indiciamentos tantos quantos foram os crimes que ele cometeu Dr. Guilherme muito obrigada pelas suas informações mas a gente vai te mostrar aqui os materiais apreendidos a gente mostra aqui foram cheques utilizados provavelmente não são no nome dele tem uma maquineta de cartão para que ele pudesse pegar esse dinheiro e ali tem esses materiais os documentos que ele fazia o documento para enganar realmente essas pessoas e agora ele vai ser encaminhado ele vai ser encaminhado para a delegacia volto com você impressionante sabe o que que está me deixando aqui chocada esse homem figurou como um estelionatário de festas de casamento se eu não me engano foi em 2016 inclusive um editor nosso de imagem foi vítima desse homem pagou o casamento inteiro para ele e no dia do casamento ele e a mulher ficaram a ver navios não vou dizer o nome do nosso editor um editor muito querido que a gente ainda conversa com ele e tudo não trabalha mais aqui na equipe mas esse homem em 2016 pregou um golpe em vários vários casais que contrataram a suposta empresa dele para poder fazer o casamento e ele levou o dinheiro de todo mundo e não fez casamento nenhum esse homem aqui eu fico impressionada como as pessoas não aprendem ele foi preso também naquele naquele momento naquela ocasião foi solto foi liberado e continua cometendo crimes de estelionato é um criminoso conto mais é um criminoso que você está vendo o rosto dele e ainda saiu e ainda conseguiu enganar outras pessoas gente o que que é isso onde é que está a nossa a nossa percepção o mínimo de investigação fraude coloca o nome dele lá na internet a figura dele iria aparecer de novo ele obviamente troca de nome ele não vai usar o mesmo nome que está lá no sistema do tribunal de justiça do estado do amazonas que ele está lá como criminoso quanto mais é impressionante a gente vê a cara dele assim boazinha está ali um iphone 10 eu acho que é um iphone 10 que está ali na mesa dele confirma comigo aqui eu acho que é um iphone 10 um celular desse que custa aí sei lá 6 mil 7 mil reais com o dinheiro dos outros com o sonho dos outros eu me lembro exatamente que eu virei eu virei pro Nelson quando a gente pro acabei falando o nome do Nelsinho né eu virei pro nosso colega de trabalho aqui falei assim calma que é só dinheiro ele virou não e ele é um cara espiritualizado e tudo cara não é só dinheiro Marcia é o sonho da gente é o sonho da minha esposa é o meu sonho que esse cabra sem vergonha levou de novo de todo mundo 11 horas e 25 minutos muito obrigada audiência pessoal do facebook corta aqui pra leão leão que está aqui comigo nesta câmera na câmera móvel balança leão balança leão Adriana do São José 2 é isso Adriana do São José 2 obrigada audiência do São José 2 obrigada audiência do Romário jogador que é político não né Romário todo mundo ligado com a gente Célio obrigada Célio obrigada Márcio Edu todo mundo ligado com a gente pelo facebook muito obrigada pela audiência mostra a imagem do carro roubado pra mim mostra a imagem coloca no ar a imagem do carro olha só essa cena a mulher sai do carro a mulher sai do carro pra tentar abrir o portão era pra mostrar a gente esse é o momento que ela foi abordada por assaltantes lá vai o motorista do carro correndo lá na frente e ela correndo junto olha isso alguém de dentro da casa também foi ameaçado e esse é o exato momento em que assaltantes abordaram essa mulher na frente da casa dela no momento em que ela saia pra abrir o portão de casa pra poder entrar tava chegando a casa dela com ela ela era passageira tinha um outro rapaz lá na direção do volante ela ia abrir a casa enquanto esses assaltantes estavam ali de mutuca esperando por uma vítima abordaram o casal e levaram o veículo isso aí foi olha aí olha a cara isso aí foi ontem por volta das 8 horas da noite você que acompanha aqui o programa da comunidade tá acompanhando agora tá vendo a imagem desse meliante desse cabra safado que levou o carro de trabalhadores de cidadãos de bem no momento em que eles estão levando ele tá levando o carro não tava trabalhando sozinho tinha uma outra pessoa com ele que foi quem assumiu a condução do veículo levando o veículo que você tá acompanhando a imagem e olha você tá vendo aí nesse momento o rosto dele você tá vendo aí o rosto dele e se você conhece esse homem entre em contato com a polícia liga pelo 181 a ligação é gratuita você não paga nada e você ainda denuncia esse bandido que tá circulando pela rua aí roubando as pessoas você tá acompanhando as imagens dele e esse assalto foi ontem por volta das 8 horas da noite e infelizmente o casal até agora não recuperou o veículo e a gente tá vendo aí o momento em que a mulher põe a mão assim pra cima jogou a chave pra dentro da casa pra poder pedir pra o pessoal se trancar pra que o bandido não entrasse da casa dela e ele levou o carro desse casal que tava chegando em casa se você conhece esse cidadão que não é cidadão é indivíduo cidadã é a mulher esse indivíduo entre em contato pelo 181 e denuncie a polícia traz a sirene pra mim Ricardo aumenta essa sirene porque a gente vai mandar antes da sirene tira a sirene beijo pra Joquebed lá do facebook obrigada Joquebed todo mundo que tá ligado com a gente pelo facebook muito obrigada obrigada pela audiência viu muito obrigada pela audiência Joquebed quem mais quem mais tá no facebook Liana lá do Ouro Verde alô Ouro Verde obrigada pela audiência todo mundo que tá ligado com a gente lá pelo Ouro Verde muito obrigada quem mais quem mais traz mais da Liana a Patrícia que tá ligada com a gente lá do Parque 10 quem mais Fernanda ligada com a gente lá do Jorge Teixeira muito obrigada pela audiência João ligado com a gente no Monte das Oliveiras obrigada a todo mundo ligado com a gente aí em toda a cidade tá bom 11 horas e 28 minutos agora solta essa sirene Ricardo porque o André Pena Rodrigues de 29 anos foi condenado por matar o irmão a pauladas em 2013 ele tava respondendo já o crime em liberdade enquanto aguardava o julgamento quem traz os detalhes é Meisha Piaman pois é foi isso mesmo o André Pena Rodrigues de 29 anos foi preso no bairro Cidade de Deus na zona norte de Manaus ele é suspeito de ter matado o irmão dele em 2013 a pauladas nessa época ele ainda chegou a ser detido mas foi liberado e respondia em liberdade e aguardava julgamento só que quando ele percebeu que ele seria preso novamente por ter matado o irmão ele fugiu para a casa de um outro irmão no careiro da várzea só que os policiais o encontraram ele alegou aos PMs que matou o irmão porque na época ele usava muita droga e ficava bastante violento e agressivo por conta disso ele tinha surtos e durante esses surtos ele pegou um pedaço de pau e atingiu o irmão até matá-lo ele foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174 onde lá ele vai continuar tendo esses surtos agora ele responde por homicídio doloso eu volto com você aí no estúdio 30 minutos matar o irmão a paulada tu tem que estar com muita droga na cabeça ele realmente assumiu que ele estava com entorpecente tinha utilizado entorpecente e por isso acabou matando o irmão a paulada a droga faz isso né infelizmente a droga faz maltratar a droga faz torturar a droga faz perder o amor a droga cega a pessoa a droga acaba com o amor da família porque o drogado não faz nada para a família mas exige toda a atenção fulano é meu irmão tem que fazer isso para mim mas ele mesmo não faz nada para ninguém ah eu sou fiel mamãe tem que fazer isso para mim mas ele não faz nada para a mãe papai tem que gostar de mim mas ele não faz nada para o pai só usa a droga só quer saber de estar na boca de fumo 11h30 vamos embora para Parintins o Romulo Dentes do Monte Verdes olha o nome tem nome bonito viu mas não é nada Romulo Dentes Monte Verdes Lima 23 anos foi preso suspeito de matar o treinador Edneide Andrade de 27 a facada zona rural do município e tem também notícias do boi garantido porque está chegando a época do festival folclórico e está todo mundo oriçado de lá em Parintins quem traz os detalhes é Tadeu de Souza Alô Márcio Alô amigos do Agora Alô parintinenses que moram na capital do estado e os parintinenses que torcem pelo garantido aguarde daqui a pouco tem informação porque a nossa primeira informação é uma informação triste nosso primeiro destaque é de polícia um treinador coloca na tela o Ednei Andrade da Costa ele foi morto com duas facadas o crime aconteceu na noite de ontem na estrada do Macurani na zona rural de Parintins essa comunidade do Macurani nós temos aqui Márcia três comunidades que é zona rural mas fica na mesma ilha fica na 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 ilha Tupinabarana que é a comunidade do Aninga do Macurani e do Parananema esse caso aqui aconteceu na comunidade do Parananema a reportagem está na tela do agora o crime aconteceu neste local na comunidade rural do Macurani ligada a Parintins por estrada o corpo do treinador foi encontrado por populares que passavam por aqui a vítima tinha 37 anos o suspeito é Romulo Bentes Monteverde Lima de 23 anos ele foi preso por moradores da própria comunidade o treinador foi morto com duas facadas na costa uma delas atingiu o pulmão olha lamentável o crescimento da violência no interior do estado o crescimento dessa onda de violência que vem assustando aqui os parintinenses e agora vamos falar de Alvorada do Boi Garantido olha como está abaixo trio elétrico da Alvorada já está se posicionando e a Alvorada Márcia para ficar assim mais bem claro é o primeiro grande momento do Boi Bumbá Garantido é o maior evento do Boi Bumbá Garantido antes do festival folclórico antes de começar realmente a disputa na arena do Bumbódrom e aí você tem por exemplo esse momento essa explosão e a Alvorada acontece na madrugada de amanhã sai da cidade garantida uma hora da manhã na tela do agora antes do Alvorada o Garantido realiza sua maior festa de curral mesas e camarotes já estão esgotados a diretoria do Boi anunciou ontem que a uma hora da madrugada de amanhã a Alvorada deixa a cidade garantido com destino a praça da catedral era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana volto com você aí no estúdio e amanhã a gente mostra aqui no agora toda a emoção da Alvorada vermelha e branca é com você Márcia 11 horas e 33 minutos muito obrigada Tadeu de Souza que traz os destaques de Parintis trouxe destaque de polícia Leão tava me lembrando agora aqui Leão tava me lembrando agora aqui que Monte Verde é um dos nomes mais tradicionais lá de Parintis e o caboclo tá sujando o nome da família e interedando pelo mundo do crime beijos 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 para quem Manuel lá do Novo Israel ô meu Deus esse é o Manuel Manuel é bebê meu Deus do céu ele assiste todos os dias é o primeiro nome que ele vai aprender a dizer vai ser Márcia não vai ser papai e mamãe ele vai aprender a dizer Márcia Manuel um grande beijo Tomé um grande beijo também Beto todo mundo que tá ligado com a gente no Facebook Yasmin Francisca a Mônica Batista lá do Monte das Oliveiras obrigada viu Mônica vamos embora voltar aqui pra nossa cidade vamos embora voltar aqui pra um com o nosso querido Chicão e vamos trazer ainda tem mais beijo pra mandar o que? volta aqui vai manda um beijo Zaqueu teu nome é Zaqueu Zaqueu um grande beijo do Novo Reino quem mais? Francisca do Mutirão Mônica e cadê o pessoal da Cidade Nova? tem alguém da Cidade Nova aí? eu quero mandar um beijo tem gente da Cidade Nova tem o tem o Fernando da Cidade Nova tem o tem o o Gesiel da Cidade Nova tem aqui o nosso querido Júnior da Cidade Nova Flor do Churrasco Flor do Churrasco meu Deus do céu e por falar em Cidade Nova Cidade Nova um dos bairros mais populosos da capital amazonense completou 38 anos quem mora lá tem um amor incondicional pelo lugar pela comunidade e pela história da Cidade Nova o bairro nasceu em 1981 olha a placa de obras no local identificando que ali seriam construídas 1800 casas e elas ficaram assim bem pequenas chamadas de embriões na época praticamente uma colada na outra as crianças adoravam tirar fotos na frente das casas ou brincar de dentro de um carrinho de supermercado pelas ruas com as famílias tudo era festa depois de 6 anos de existência a Cidade Nova ganha várias igrejas entre elas a Presbiteriana no início ela era assim as pessoas chegavam de Kombi para o culto hoje ela chama atenção pela beleza do lugar onde foi construída já completou 32 anos já a Igreja Católica São Bento foi inaugurada no dia 21 de agosto de 1988 sob as bênçãos de Dom Clóvis Freiner na época arcibispo de Manaus ela já foi assim com seu estilo clássico é considerada um cartão postal no bairro o bairro cresce com ele o número de pessoas também com tanta gente foi inevitável a construção de um terminal de ônibus o T3 foi construído em 2001 e por aqui passam mais de 20 mil pessoas diariamente eles contam com mais de 30 linhas que os levam para as várias zonas de Manaus para acomodar o vai e vem dos passageiros o terminal foi construído em mais de 3 mil metros estima-se que a população do bairro ultrapassa 300 mil habitantes em 2010 o bairro da Zona Norte foi dividido e a partir deles surgiram 3 novos bairros Nova Cidade Cidade de Deus e Nova Leixo e ela continuou crescendo e abriu portas para que grandes empreendimentos fizessem parte do dia a dia da comunidade dia a dia esse que se acostumou com o esporte nos campos que unia antigamente e continuou unindo nos dias de hoje os vizinhos esse aqui é o campo da Curió um dos mais antigos do bairro Cidade Nova aliás nesse campo tem muita gente que joga bola joga aquele papinho fora também porque os moradores são apaixonados por esporte falando em moradores tem um especial que quando se fala no bairro o coração se enche de alegria e os olhos ficam emocionados aqui é meu lar meu caminho eu costumo dizer assim para o pessoal da minha família que daqui para o cemitério aqui eu vivi momentos maravilhosos e continuo vivendo a família dele ganhou uma casa no sorteio há 38 anos e de lá para cá nunca mais saiu do bairro é conhecido como Santos já deu para notar o porquê né ele também foi jogador do fast club e é um apaixonado pelo bairro e pelo campo da Curió também hoje em dia é um dos campos mais conceituados de Manaus onde tem os melhores campeonatos é aqui é onde as pessoas se identificam é aqui nesse campo aqui mas campo é o que não falta no bairro e atleta de ponta também a missão desse morador aqui é apresentar o esporte para tirar as pessoas da ociosidade a gente começou numa atividade organizada pegando alguns times da comunidade a ideia era trazer tirar as pessoas das esquinas das pracinhas que ficaram ansiosos e trazer para dentro de campo e desenvolver uma atividade fizemos o primeiro campeonato foi muito bem recebido pela comunidade continuamos fazendo começamos lá em 2011 esse ano é o oitavo campeonato e teve essa explosão de equipes de toda a Amazona ele é aquele que organiza e incentiva os atletas dá para ver o orgulho de ser amazonense da Cidade Nova eu me sinto muito honrado na verdade por um tempo eu já saí da Cidade Nova morei em outro bairro mas não aguentei e voltei para a Cidade Nova continuei desenvolvendo minhas atividades esportivas aqui no campo o campo que eu amo a minha mãe e minha família falam que é minha segunda casa esse campo de futebol mas para a Cidade Nova a ideia era levar o nome da Cidade Nova na atividade esportiva Amadora ao máximo olha as crianças brincando e até fazendo dribles eis que surgem os futuros atletas outro local que identifica e atrai os moradores é o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola um espaço com diversos serviços oferecidos à população tem um centro como este de convivência da família que pode proporcionar justamente essa convivência com a comunidade fortalecer os vínculos familiares que é um dos objetivos da assistência social na última sexta-feira teve uma comemoração em homenagem ao aniversário do bairro com direito a dança música e bolo para comemorar e a gente tem a felicidade de o centro da família ser esse ponto de encontro esse elo com as famílias então a gente tem aqui pessoas de todas as idades a gente aqui trabalha com o idoso com a criança com o adolescente com o jovem trabalha com mulheres com todo o público deixa eu mandar esse beijo parabéns Cidade Nova um beijo para minha querida tia Fátima o tio Araújo que moram na Cidade Nova Jane da Cidade Nova um grande beijo para você Jane um beijo Levi também um beijo para Levi que também está assistindo o programa da comunidade muito obrigada pela audiência quem mais gente quem mais está aí Pedro Lucas oh meu Deus eu te pego Pedro eu te mordo mas é uma mordida de amor tá gente aquela mordida do pessoal que fica mostrando por aqui Deus me livre Deus me livre amarrado quem vem agora aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson quero mandar um beijo para a Emerson Santos Emerson Brejo para você traz para a gente a dica do Minuto Oferta um beijo para você também Márcia Lasma e para todos os telespectadores do programa da comunidade muito obrigado Márcia amanhã é feriado você pode ficar bem à vontade para você me convidar para comer aquele bacalhau na sua mansão na sua humilde residência então pode me convidar eu levo o suco de caixa Raimundo nós estamos aqui é claro aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas no Parque 10 chegou a hora da economia e é claro aproveitar as promoções aproveitar as promoções então nós continuamos nossa promoção tanto em pneu como em serviços e óleo troca de óleo inclusive nós estamos com uma promoção de óleo inclusive vamos falar daqui a pouquinho como fazer para concorrer a questão do balde de pipoca a questão do filme Vingador que está no cinema que inaugurou agora recente também vamos falar daqui a pouquinho dele mas é isso aí a promoção do 15 continua o 9550 15 está 159 e o pneu 2055 16 que é possível que centra Corolla que está 199 valor imperdível maravilha e tem esse sorteio também não é isso esse sorteio da bicicleta também não é isso isso nós estamos com a promoção aqui vamos mostrar com promoção tanto em bateria bateria L.A. está a partir de 287 bateria L.A. então você que está seguindo a nossa página do Instagram a linha da bike que vai estar sendo sorteio hoje 30 do 4 sorteio hoje você que está participando é só corre lá no Instagram da página do Shopping dos Pneus Shopping dos Pneus Manaus e marque 3 amigos para concorrer então o sorteio vai ser hoje olha que maravilha agora é o seguinte você quer ganhar esse voucher bacana está precisando é só mandar uma mensagem no WhatsApp não é isso é isso mesmo vamos estar sorteando mais um voucher de alinhamento e balanceamento para o consumidor que está precisando fazer o alinhamento e balanceamento então vamos aproveitar a promoção mande sua mensagem no WhatsApp qual o melhor centro automotivo de Manaus o que for mais criativo vai levar o alinhamento e balanceamento certo carro passeio pronto o número 91614940 91614940 então mande aí sua mensagem seja mais criativo o que for mais criativo vai levar esse alinhamento e balanceamento isso mesmo agora é o seguinte senhoras e senhores daqui a pouquinho eu volto para falar desta promoção maravilhosa você quer esse balde aqui? então daqui a pouco eu te falo viu? Márcia volto contigo obrigada Emerson Santos muito obrigada a você que está acompanhando o programa da Comunidade são 11 horas e 44 minutos ontem o centro comunitário do conjunto Castanheiras reabriu as portas depois de algumas semanas em reforma o local estava abandonado agora ele voltou a fornecer o que realmente veio para ser proporcionado ele voltou a oferecer atividades à população bora conferir a entrega do centro comunitário contou com a presença do secretário-chefe da casa civil da prefeitura de Manaus Arthur Bisneto a reinauguração teve direito até a contagem regressiva a prefeitura respeita algo chamado orçamento impositivo então ela dá oportunidade aos vereadores com o dinheiro que eles têm disponibilizado todo ano de fazerem obras pela cidade a reforma do local foi realizada pela secretaria de infraestrutura depois de uma emenda parlamentar proposta pelo vereador Irã Nicolau nós como vereadores temos esse mecanismo de poder usar as emendas e poder nos aproximar um pouco do executivo que é quem executa a gente na maior parte do tempo só tem o poder de gritar de pedir e nunca de executar então essas emendas servem para isso para que a gente possa enxergar necessidades das mais diversas comunidades espalhadas pela cidade quem mora no conjunto sabe o quanto o trabalho significou para a população o Castanheira hoje ele não atende somente a população do Castanheira mas o Novo Reino 2 Novo Reino 1 o loteamento Castanheira Cidade do Leste Grande Vitória todo mundo já utilizava esse espaço que com a nossa associação nós fizemos uma melhoradinha mas agora com a emenda do vereador Nicolau juntamente com a prefeitura agora o espaço pode ser utilizado para Zumba que já tem sido feito treinamento funcional para Hip Hop que acontece a gente está com o planejamento agora de fazer agora um trame de ginástica olímpica então só que tem que agradecer a população por ganhar esse espaço novo para usufruir com o espaço revitalizado a população da região agora pode contar com um local específico para a realização de diversas atividades Agora ainda bem a gente vê aí a população com um local usado para o fim social para o fim comum o fim de todos e olha são 11h46 eu quero agradecer todo mundo que está ligado com a gente pelo nosso WhatsApp pelo Facebook todo mundo que manda vídeo manda foto para a gente tem um vídeo que foi enviado como denúncia da comunidade para o nosso 993276649 põe o vídeo no ar para mim quero ver Cadê o vídeo? Jesus olha só a situação dessa rua onde é a direção? onde é a diretora? lá no Santa Itelvina uma buraqueira danada asfalto quebrado lixo no chão tem um buraco ali do Tatu o Tatu está conseguindo fazer caminho até no meio da rua olha o buraco do Tatu ali olha só a situação que precariedade vamos manter contato com a Seminf procura falar com a Belinha eu estou em dúvida se aquela poça d'água ali é uma poça d'água por causa da chuva creio que não porque está seco o asfalto ou se é vazamento de água tem que ver se é vazamento da Manaus ambiental tem que saber direitinho isso aí vamos mandar como é? a direção está dizendo que não é vazamento porque não tem água borbulhando ali não tem água escorrendo ali vamos entender de água acumulada mesmo por causa dessa falta de infraestrutura ali na rua do Santo Itelvino vamos manter contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber exatamente o que está acontecendo ali e se já faz parte da obra do pacote de obras da Prefeitura tá bom? vai ter promoção do Dia das Mães e você que está aí do outro lado quer ver a sua mãezona aqui na tela da TV em Tempo? é fácil para ela aparecer aqui na tela da TV em Tempo minha mãe na TV o que você tem que fazer? vem cá que eu vou pegar aqui meu celular vai pegar teu celular bonito vai pegar a sua mamãezona e vai fazer aquele vídeo na sua mamãezona tá vendo meu celular? não tem que ser assim tem que pegar um vídeo lá com a imagem deitada tá? e manda um super vídeo parabenizando a sua mãe pode ser abraçando beijando se esfregando nela não tem problema dando aquele cheiro na sua mãe e dizendo o quanto ela é especial para você tá? pode ser uma selfie não tem problema desde que o celular esteja deitado aí você fica ligadinho na nossa programação porque o seu vídeo vai aparecer aqui não é no programa da comunidade não só vai ser nos intervalos sabe aqueles comerciais que aparecem nas lojas? você está lá acompanhando a programação da TV em Tempo e pá! se vê na TV junto com a sua mãe manda seu vídeo para a nossa produção do 993276649 é importante deixar claro que só vai pro ar os vídeos que forem feitos com o telefone deitado porque quando você faz em pé fica lá o teu vídeo ali na vertical e do lado fica aquelas faixas pretas fica feio então pra poder ficar bem bonito com a tua mãe bem gatona com você bem gatão celular tem que estar deitadinho tá bom? vem cá comigo leão porque a gente também tem promoção aqui tem uma super premiação no mês das mães com a Três Elefantes importadora Três Elefantes né Geane? isso mesmo bom dia Geane bom dia bom dia telespectadores muita novidade muita coisa pra mamãe quem quer presentear a mãe é a hora olha só isso aqui gente olha essa paleta da Lu como é o nome? bisance olha só essa paleta que coisa mais linda brilhosos aqui olha você tá vendo aqui cores terrosas também as cores terrosas olha aqui tons terrosos você tá vendo aqui pra você ficar muito gata junto com a sua mãe você vai lá na importadora Três Elefantes que tem três endereços e monta um super kit isso aqui é novo também é da Bruna é Bruna Tavares Bruna Tavares está aqui e é uma super paleta que vai pro dia olha aqui pro dia pro dia pro dia pra noite olha aqui ó pra noite tá vendo? e você vai lá na importadora Três Elefantes são três endereços e faz um super kit no teu kit pra sua mamãe pode ter base pó facial pode ter maquiagens batom tem perfume lá tem shampoo tem tudo que você precisa pra ficar super gata super bonita tá? mas é claro que nós também temos um super kit pra você que é telespectadora do nosso programa da comunidade o kit está aqui na hora que a Geane disser alô você não vai dizer alô você vai dizer importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem liga a 3307-3950 pra participar do sorteio de hoje da importadora Três Elefantes vamos pro intervalo rapidinho, Ge? daqui a pouco a gente volta? vamos pro intervalo daqui a pouco a gente tá de volta daqui a pouco a gente tá de volta